Música Se derem o like, se inscreverem e derem o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Caim, Satanás e pão grosso de parafuso, bota fogo Lúcio Fé quer o chefe de lá e meu avô quer o comando de tudo Botar para roubar em vocês tudo Caminho da Serpente é uma estrada estreita de um milhão de quilômetros Localizada no outro mundo, em cima do inferno Que leva do palácio de Emadaió até o planeta do Sr. Caió E é o único método de chegar lá, além de teletransporte Por causa de seu cumprimento, levou a Goku 177 dias para chegar ao fim Pois o Sr. Caió disse que os Saiyajins chegariam em 158 dias E os levou 11 meses no total Se alguém cair do caminho da serpente, eles passam por uma fina camada de nuvens É revelado que as nuvens são comestíveis e então caem no inferno Também é o lar da princesa serpente Uma personagem que se apaixona por Goku e tenta não deixá-lo sair de seu palácio Goku ganha a permissão de viajar pelo caminho da serpente Para procurar o Sr. Caió e receber treinamento para preparar para a chegada dos companheiros de Hadjits Chamados Napa e Vegeta A jornada não é fácil Em um ponto, Goku tenta pular as curvas Mas quase cai nas nuvens Onde mãos escuras o puxam para o inferno Depois, quando a fadiga chega novamente Ele pega a carona com o caminhão de um limpador Quando ele diz que eles ainda estão em um quarto do caminho até o planeta do Sr. Caió Após correr por vários meses Durante a viagem, Goku dorme E o limpador acidentalmente bate o caminhão Causando Goku a cair do caminho da serpente até o inferno Ele só consegue voltar após competir com dois ogros Mas ele é forçado a começar do começo Um pedaço de uma fruta especial que Goku pega do inferno O ajuda a chegar ao ponto que ele caiu rapidamente Depois, Goku chega no palácio da princesa serpente Achando que é a casa do Sr. Caió Embora Goku perceba seu erro Ele é persuadido a ficar As coisas logo ficam negras Quando Goku insiste em sair A princesa serpente logo se transforma em sua forma verdadeira Que é uma cobra gigante e tenta devorar Goku Mas Goku a derrota e continua seu caminho Goku se força a chegar até o fim até que finalmente ele vê o final Aproximadamente 88 dias depois Após seu treinamento Goku viaja de volta pelo caminho da serpente Dessa vez voando por ela em um dia Durante o duelo com os Saiyajins Tenshinhan, Keiós, Yancha e Piccolo são mortos Eles também são permitidos a viajar pelo caminho da serpente para receber o treinamento do Sr. Caió E ele nota que eles chegaram até lá mais rápido que Goku Já que eles ficaram mais fortes que Goku era quando lutava com Hadjits E Ancha diz que Keiós foi o mais rápido dos quatro Depois, Hikun, Boter, Yuzi e Gordo são mandados ao planeta do Sr. Caió Como um desafio para os pupilos do Sr. Caió E graças aos seus poderes altos Eles chegam até lá logo após suas mortes em Namekusei O caminho da serpente é visto várias vezes no anime Mas não tem nenhum papel importante Já que foi reduzido a brincadeiras pelos personagens principais Após suas batalhas com os Saiyajins Freya, os androides e Cell Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em Satanás, pão grosso e parafuso Bota fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá E meu avô que é o comandante de tudo Vou botar para roubar em vocês tudo Tchau